Abertura É o Ceará de primeira, é o Gomes Mais uma vez, é o Gomes A torcida vai gostando da troca de passes Eric, cara a cara com o goleiro, batida pro gol Gol Eric, camisa número onde? Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música Diego Miranda, bom passe, Ávila Tem o Iago pela esquerda, Ávila no lance Vem a bola, bicicleta do Eric Que golaço Que golaço Gol Música Música Campo de ataque Vem pra disputa do lance O Zotti Com ele, Sueliton Olha o que fez o Eric Que golaço Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.